Olá turma, tudo bem? Eu sou o Luba, e bem-vindos de volta ao LubaTV Games, depois de um tempinho só, um pouquinho. E hoje a gente vai jogar Dumb Ways to Die 2, turma. Vocês já sabem que Dumb Ways to Die foi o meu jogo favorito de iOS, e quando eu soube que tinha o 2 eu fiquei bem empolgado pra... Caso você não saiba sobre o que é esse jogo, é sobre evitar maneiras estúpidas de morrer com vários minigames. Cara, a gente tem 5 lugares pra ir, a gente tem Drown Town, que é tipo, cidade do afogamento, que a gente vai começar por ali então. Vamo lá, de trem turma, de trem! Ah, tem que liberar as portas para os senhores, para as pessoas saírem do metrô. Isso é uma boa dica, viu? Vamo lá, play. Ah, esse aqui é o Elvis Presley, turma, a gente tem que bater pra fugir do tubarão, quase que o tubarão... Ah, meu Deus, a orca, turma. Tem que escovar o dente da orca. Essa orca é muito tensa, cara. Yes! Selfie com a orca, turma. Segura... E vai! Yes! Jesus Cristo... Ah, meu Deus, piranhas, cara! Tem piranhas aqui nesse aqui também, não dá! Tá, vamo pro mapa, turma. Agora a gente vai pro Dumb Dome, que é... Eu não sei o que é Dome. Esse aqui eu não entendo, cara. Esse aqui tem... É tilt também. É tilt também. Segura essa barra, mano! Se você ainda não entendeu o movimento de tilt, é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó. Isso aqui! Ah, esse aqui é tap as fast. Tap rápido, igual na piranha, vai! Vai, imbecil! Ele não corre, turma! Ah, esse aqui a gente tem que entregar na mãozinha dele. Opa! Opa! Pulei antes, não vale? Ah, esse aqui de novo, cara. Eu não gosto de tilt. Eu não gosto de tilt! Calha! Easy, easy, easy. Tá muito bem, turma. Tá muito bem. Tá muito bem, tudo bem, tudo bem. A gente vai agora pro... Freezerville. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Uuuuuh! Uuuuh! No meio! No mei... Uuuuh! Uuuuh! Ai, 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 Eu acho que eu ia passar no meu! Meu Deus! O Yeti deu jeito da porra, sai! No momento da minha vida, Yeti, ou o abominável homem das neves, tanto faz, foi o meu apelido. Porque eu sou branco, gordo, peludo, alto... E muito cheiroso. Pera aí! Ai, Jesus. Ai, Jesus. Tá molhado! Tá molhado, cara! Ai, Jesus. Jesus! Ok, essa daqui é a roda da má sorte. Uuuuh! Ganhei uma vida extra. Ganhei uma vida, ganhei uma vida extra, ganhei uma vida, ganhei uma vida, ganhei uma vida. Ready? Ah, começou o tio... Isso queria dizer que essa vida extra durou, tipo assim, muito. Pelo menos eu ganhei um novo personagem para o mapa. E a gente vai ver qual que ele é agora. Cadê? Tá aqui, ó! O das piranhas! Jesus! Cada vez que a gente clica no um, acontece alguma coisa? Deixa eu ver esse amarelinho aqui. E esse? Que horror! Então, tem o Adrenaland, que é tipo a terra da adrenalina, suponho eu. Mas ele tá, tipo, em construção. Mas, turma, vamos jogar no Dumbest of the Dumb de novo, ok? Não sei por que que... Por que que... Sai daí, cara! TAP. NÃO! Não, Luba. Uh, sweep, 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 sweep! Meu Deus, passa a dinamite! Jesus Cristo! Achei que ia explodir da minha mão! Mais dois. A gente tem que ganhar mais dois, turma. Ah, Luba! Que horror! Mas eu tinha feito! Eu tinha feito, 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 tinha feito... Sai, piranha! Sai, piranha! Não! Eu fiz! 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 Ah, a gente tem chance de ganhar mais uma vida! Que horror! Ui, Jesus! Ui, Jesus! Ui, Jesus! Jesus ajuda! Ah, tap, 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 tap! Ah, cara... NÃO, EU NÃO TIA SEGURADO AINDA AH CARA, TILTE LOGO DE TILTE, NÃO Chega Muito obrigado por assistir, turma, deixa o seu joinha se você curtiu E um beijo pra quem quiser Falou, turma Falou